Cantar o hino Satisfação 303, Nossa Senhora Satisfação é ter a Cristo Não a maior prazer já visto Sou de Jesus E agora eu sinto Satisfação sem fim Sem paz real Sem gozo na aflição Achei um segredo É Cristo no coração Satisfação é não ter medo Pois meu Jesus virá bem cedo Logo em glória Logo em glória Sempre cantando Satisfação é não ter medo Pois meu Jesus virá bem cedo Logo em glória Eu hei de ver Eu hei de ver no Satisfação Satisfação sem fim